Para complementar o ambiente, é muito importante a gente sempre lembrar do quadro. O quadro faz parte da decoração para completar o ambiente. Nesse ambiente aqui a gente consegue trazer essa questão das cores, do tom da natureza, as cores verdes. É um quadro que é uma composição, então são quadros separados que a gente faz a composição dele. Ele complementa essa área do aparador, muito importante para complementar uma sala de jantar, por exemplo.